Olá pessoal, o laudo do exame de necrópsia feito no corpo de Teori Zavascki constatou que o ministro do Supremo Tribunal Federal morreu de politraumatismo, isto é, de vários traumas ocasionados pela queda da aeronave. Além disso, não houve afogamento, segundo informações do IML de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. O avião em que estava Zavascki e mais quatro pessoas caiu no litoral de Paraty na tarde de quinta-feira, durante uma tentativa de pouso no aeroporto da cidade. O corpo do ministro Teori Zavascki, que já chegou ao Rio Grande do Sul, está sendo velado na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O sepultamento será às 18h, no cemitério Jardim da Paz, na capital gaúcha.